E fala galera do YouTube do Pão Nara, sejam bem-vindos a mais um vídeo, seus malandrões e hoje gangue, estou aqui novamente no nosso GTAzinho de todo dia e pessoal, bora hoje ó, jogar de Monster Truck, toda vez pessoal que eu vejo Monster Truck eu já me lembro de uma música de rock, tá ligado? Eu começo a mentalizar aí, música de rock, uma música mais pesada assim mesmo, porque mano, não tem como não lembrar tipo de uma música pesada, quando a gente vê o pesadão aqui né, o monstrão, olha só, Deliberator, então hoje pessoal, skill testezinho padrão, skill testezinho raiz de Monster Truck, vamos passar aqui pelo ladinho aqui pessoal, olha minha estratégia, olha minha estratégia ó, ai meu Deus do céu, deu ruim, ih, fiquei travado nos arbustos. Sujou, sujou, sai da frente que essa estratégia é minha, nada de andar na água pessoal, nada de andar na água, porque a gente não está de barco, a gente está de Monster Truck, mas não vai ter outra saída mesmo gente, não vai ter outra saída. E pessoal, já vão explodindo, hum, falhou o motor, eu sou uma pessoa muito azarada para correr de Monster Truck, muito mesmo gente. Ah papai do céu, ó, beleza, peguei o checkpoint, eu estou em último pessoal, vocês tem noção que eu estou em último já? E a corrida mal começou, eu já estou em último? Quais as chances de eu ganhar essa corrida gente? Nenhuma, não, 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 não tem, não tem, não tem explicação não rapaziada. Olha, não tem explicação. E gang, já vamos explodir o joinha aqui nesse vídeo. Caraca, brother. Nossa senhora, velho, nossa senhora, mas o que que é isso? Subindo a cachoeira, eu me lembro que teve uma vez que eu subi a cachoeira de Sand King. Teve alguns litros e tal. Nossa, não vai ter como não pessoal. Só se alguém me empurrar, boa, alguém me empurrou aqui, ó. Nossa senhora, velho, mas que viagem é essa? Vocês já viram aquela propaganda gente, que passa na televisão? Que passava na televisão? Que falava assim... Ai meu Deus do céu. Resitei de novo! Eu estou com raiva já do Monster Truck. Aquela propaganda que falava bem assim... As motos são como os jet skis, e os pedestres são como os banhistas. Então, o Monster Truck é como um navio, pessoal. É um navio o Monster Truck. Sai da minha frente, truta. Olha. Não tem como passar, galera. Eu estou em último nessa corrida aqui, ó. Estou em último junto com quem? Junto com o antigão gamer. Que é outra pessoa profissa. Mas de Monster Truck não tem como a gente passar não, galera. A não ser que fosse modo fantasma. Aí a gente ia passar. Manos, hoje vai rolar... Um escorregador... Muito brabo, gente. Muito, muito, muito brabo de Monster Truck. Já faz alguns dias... Que eu estava... Com vontade de fazer essa corrida. E hoje, finalmente, tomei coragem, pessoal. Olha! Já o pessoal resetando. Será que eu ainda tenho chance, gente, de... Passa, por favor. Eu não quero mais voltar na água, não, pessoal. Tchau! Adeus! Tchau! Meu, não dá nem um pouco de saudade, não. Foi! Nossa! Agora vamos que vamos, hein? Olha a minha estratégia, pessoal. Olha a minha estratégia, ó. Reseto. Pega o modo fantasma, ó. Calma lá. Reseto de novo. Vamos pegar o modo fantasma. Hum, isso aqui é difícil. O Monster Truck tá do tamanho... Tem o tamanho... Certinho da plataforma. Ó. Olha, complica muito, mano. O Monster Truck tem o tamanho... Certinho da plataforma. Eu começo a ficar pistola, gente. Ó, o maninho não conseguiu passar. Boa! Passei! Passei! Ufa! Espero que a gente tenha um checkpoint aqui, pessoal. Se não, eu tô frito. Por que que o Monster Truck é tão ruim, mano? Ah, ufa! Peguei o checkpoint, mano. Nossa, já vou cair... Já vou cair de cabeça aqui. Calma, pessoal. Calma. Vocês estão passando... Calma. Vamos resetar, que eu não sei. Meu, vai ter hoje um espiral de latinhas. Nossa, já dá pra até ver ali no fundo. Caraca, brother. Dá até pra ver ali no lado já, manos. A parte... Monstra. Olha aquilo ali, gente. O escorregador que a gente vai fazer. O escorregador monstro. Vocês acham que eu tenho chance de recuperar a corrida ainda, gente? Eu tô muito assustado. Mesmo? Porque o pessoal explodiu no mapa. Ai, Monster Truck. Ó, agora subiu. Agora subiu. Vai, 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 vai. Vai, Monster Truck. Boa! Agora é só pegar o checkpoint. Os últimos vão ser os firsts, pessoal. Escute só o que eu estou falando, galera. Os últimos vão ser os primeiros colocados. Calma, aqui tem que pegar mais velocidade. Ó, eu tava em décimo... Eu acho que eu tava na décima segunda posição. Agora eu já tenho um segundão, filho. Daquele jeito. Olha que louco, galera. Um espiral de latinhas, mais um escorregador de Monster Truck. Mais lipão pistola. Eu tô muito pistola, galera, nessa corrida aqui, ó. Monster Truck. Ontem... Eu não sei quando que eu tô postando esse vídeo aí pra vocês, porque eu tô... Indo viajar. Tô adiantando muitos vídeos aqui pra vocês. Mas ontem eu entravei uma corrida de Monster Truck que eu fiquei extremamente pistola. Foi. Pega o checkpoint, pelo amor de Deus. Vou pegar o checkpoint. Foi. Olha isso daqui, mano. Cê tá maluco. Olha só ali atrás, manos, ó. A gente consegue ver o espiral ali embaixo, ali, ó. De latinhas. Sinistro, sinistro, sinistro. Mano, é muito bonito, gente. Caraca. E o Monster Truck fica 100% alinhado no... Fica 100% alinhado no escorregador. Padrão. Padrão. Pelo menos de 4... Pelo menos na 4ª posição a gente fica. Ai, papai. Ai, jogou. Chamou. Chamou de novo. Olha. De último. Agora pra 4ª posição. Foi. Mita. Fiz o frontflipzinho pra ficar ligado. Tomara que o meninão ali erre, pessoal. Ó. Palavra da farmazão do lado. Caraca, mano. Falei pro meninão errar e olha só no que deu. Conexão do GTA sempre ajudando pra galera sair da corrida. Nossa senhora. O Monster Truck, mano. Sabe qual que é o maior problema? A maior queixa que eu tenho dele é porque a gente faz a curva com a roda de trás também. Opa meninão, opa meninão, opa meninão. Opa meninão. Vamos ver quem que sobe essa montanha. Vamos ver quem que sobe essa montanha de lata velha, ó. Tamo junto, manos. É nóis. E, gente. Eu tava em último. Tava, acho que, na 12ª posição. E ainda consegui chegar no pódio, pessoal. Na 3ª posição. Olha que bacana. E, manos. Hoje foi o dia de fazer, então, um espiral de latinhas. Mais um escorregador gigantesco de Monster Truck. Nossa, mano. Velho, pra todo mundo sair, assim, ó. Do nada. Tinha 12 pessoas, que eu acho que era o limite máximo da corrida de hoje, mano. Pra cair todo mundo agora no finalzinho. Só pode ser culpa da Rockstar Games mesmo. Não tem outra explicação. Mas, enfim, gang. Eu vou finalizar aqui esse episódio. Vocês também aí têm dificuldade pra jogar com o Monster Truck? Comente aqui. Eu quero saber o que vocês acham do Monster Truck. Manos, eu gosto do Monster Truck. Só que, toda vez que eu vou fazer uma corrida com ele, eu me dou muito mal. Inclusive, eu me lembro que, ano passado... Olha só. Apareceu aqui que eu sou o perdedor, ó. Olha como que eu tô triste. Ano passado, eu fiz uma corrida que eu levei em NC de Monster Truck. Praticamente, todas as corridas que eu faço de Monster Truck, eu levo em NC. Porque, quando eu faço a curva, quando eu viro o volante, não mexe só o pneu da frente. Também mexe o pneu de trás. E isso dificulta muito mesmo o nosso rolê. Mas, enfim, gang. Valeu, todo mundo que assistiu. Comente aqui embaixo. E tamo junto, hein? Um abraço do Mano Lipão. Até a próxima e fui. Tchau, tchau.